Os avanços tecnológicos e as pesquisas científicas fazem com que a medicina avance constantemente. Novas substâncias para o tratamento e cura de doenças estão sempre surgindo. E para não ficar para trás, o Sistema Único de Saúde está sempre analisando novos medicamentos e quando comprovada sua eficácia, passa a ofertá-los. É o caso da memantina, usado no tratamento do Alzheimer, que passou a ser oferecido pelo SUS em novembro do ano passado. Foi incorporada a rivastigmina, que é um medicamento para tratamento de Alzheimer na forma de adesivo, que aí evita muito o enjoo que os pacientes estavam tendo. E da outra classe também, a memantina, que os dois juntos vão, um vai somar o efeito do outro, aí melhorando a qualidade de vida do paciente que tem a demência. Mas para que o medicamento comece a ser oferecido pelo SUS, ele precisa passar por uma série de etapas que buscam comprovar sua eficácia e benefícios. Todo medicamento passa por uma consulta pública antes de ser incorporado pelo SUS. Atualmente, há sete consultas em aberto. Uma delas relacionadas a um tratamento para intoxicação por agrotóxico. E todos podem participar. Para isso, basta ter acesso à internet. Existe o processo de consulta pública, onde ele fica aberto no site da Conitec. E tanto, isso é feito de duas partes. Um para o profissional de saúde e outro para o leigo. Aí ele pode opinar ainda sobre a incorporação ou não daquele medicamento na lista de medicamentos essenciais do SUS. Qualquer cidadão, por acesso à internet, ele escolhe que formulário ele quer contribuir, porque ele se identifica naquele formulário. Se é médico, profissional da saúde, cientista, para a gente ter a avaliação da contribuição de forma diferente. Então, ele se identifica e ali ele diz por que ele está contribuindo e qual é a contribuição que ele pode dar para que nos ajude a avaliar. Só para reforçar, as consultas públicas sobre medicamentos podem ser acessadas em conitec.gov.br Conquistar o diploma do ensino fundamental ou médio parece um sonho distante para muita gente. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, pode ser o primeiro passo para seguir em frente. Quem está com os estudos atrasados ou fora da escola tem a oportunidade de recuperar o tempo perdido e, quem sabe, chegar ao ensino superior ainda na juventude. Se você está nessa situação, pode fazer a prova do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos